A Lini, filha de Luiz e Oloína, foi a filha caçula da família, sempre protegida pelos seus dois irmãos mais velhos. Leandro, filho de Carlos e Marilise, também era o caçula da família. A Lini passou sua infância brincando na rua com seus vizinhos. Já Leandro gostava de ficar em casa jogando videogame. Esta história de amor tem início no ano de 1995. Leandro tinha 13 anos e viu a Lini pela primeira vez na rua onde ela morava. Seu pai tinha comprado um apartamento do lado da casa de Aline. E por mais que uma mudança seja difícil, Leandro já estava gostando. Ele ia todas as noites ajudar o pai a mobiliar o apartamento e aproveitava para dar uma espiadinha pela janela para ver se via Aline na rua. Um ano e meio se passou e a família de Leandro mudou-se para o apartamento novo e ali começou uma amizade entre os dois. Este tempo passou, veio a adolescência e acabaram perdendo contato. Quase quatro anos depois, Leandro viu Aline passar em sua frente, reacendendo aquele sentimento que tinha por ela na sua infância. E resolveu mandar um cartão de Natal. Ele ficou na expectativa de receber uma ligação de agradecimento pelo cartão. Mas ao invés de receber a ligação, recebeu outro cartão de Natal. Os dias passaram e ansioso por mais momentos com ela, resolveu tomar uma atitude. A gente ligou para Aline, convidou para jantar, nada, convidou para dar uma volta, nada. Já estava perdendo a esperança quando ela esclareceu que estava estudando, pois tinha pego recuperação em física. Era a brecha que Leandro esperava, ele propôs a lhe ensinar a matéria. Aline, na pressão, aceitou o convite. Estudaram por algumas horas na casa de Leandro, até que resolveram fazer uma pausa. E ali saiu o primeiro beijo do casal. Saíram algumas vezes juntos e era salar. Salar, 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 salar. A partir daí, resolveram namorar. E chegou o dia de conhecer a família de Aline. Leandro estava nervoso, pois precisava enfrentar o pai e os dois irmãos de Aline, mas aos poucos foi conquistando a família. Os anos se passaram, o namoro continuava, muitas festas e viagens para a praia. Em 2008, começaram a pensar em morar juntos. Em junho de 2009, se mudaram para um apartamento. No final do ano, estavam muito felizes por estarem juntos. No início de 2010, a família aumentou. Chegou o Frederico. Aline se formou e Leandro continuava estudando engenharia, mas sempre com a promessa de que um dia se casariam. Neste período, também ganharam um afiliado e duas sobrinhas que estavam prometidos de participarem do casamento. Mais dois anos se passaram e Leandro se formou. E nada do casamento acontecer. Até que um dia, quando a esperança de Aline já estava acabando, surge o pedido. Enfim, hoje estão aqui comemorando com todos este dia especial. Felicidades ao casal! Amarte como te amo é complicado. Pensar como te penso é um pecado. E salk experience julio 13º E mais Cristo é um pecado. Música Jorangê E ela estava noscs E fazenda como te repentance E'essa frog cuidando Oyurn E aí Já estou son amarrado com todos este dia. A Safari E mais Cristo é umetaan contratame além do casamento. Em armados como me E atenção Para vai 47 Marha Domet blatamente Paragu Ashley Eça